A reportagem do site do Defensor Cosme Araújo e também do Vermelhinho está em frente aos Correios, aqui em Ilhéus. Os Correios também aderiu à paralisação do Projeto de Lei 4330, que pede a terceirização em todo o país. Os trabalhadores, inclusive alguns, estão colocando aqui os materiais em alguns veículos e outros trabalhadores estão acomodados, aguardando aí, é claro, a posição para voltarem aos trabalhos também aqui nessa estatal. Além dos Correios, bancos, unidade de saúde, Embasa e dentre outras empresas em Ilhéus e em todo o país, estão de braços cruzados com relação ao Projeto de Lei 4330, que pede a terceirização aqui em nosso Brasil. É tanto que esse projeto já foi votado em primeira e segunda votação na Câmara dos Deputados, será agora analisado pelos senadores e, consequentemente, terá a aprovação ou veto da presidente Dilma Rousseff. A nossa Câmara de Plantão, acompanhando tudo e levando todas as informações aos internautas do site do Defensor e também do Vermelhinho. Paralisação total em Ilhéus nesta quarta-feira, 15 de abril.